Ah! 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 Olá, eu sou Flávia dos Santos. O último vídeo sobre o porno se acionou mal, levantou muitas inquietudes. E por conta disso, hoje vamos ver quais são essas mentiras do porno que afetam as expectativas de vocês. Todos nós já estivemos aí mirando as páginas ou mesmo alquilando algumas das películas e que não é nada de malo, sempre quando tengamos claro que há muitas mentiras no porno. Mentira número 1. Não param de temer orgasmo. 1, 2, 3, 4, 5, a ver. E uma película, obviamente, todas, demasiado, se vivem exagerados. Isso eu já lhes disse, a sexualidade feminina é interna. Uno não vê nem esse eu, nem o orgasmo feminino. Então você sai muito dessa tendência de crer que é a película porno. Todos vivem tenendo orgasmo no... Ah! 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 E aqui entre nós outros, qualquer mulher sabe acercar a de morrar a frita e fingir um orgasmo. Me queres ver a cara de estúpida? Mire, aqui já leva não sei quantos minutos. E não para ele... Ah! 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 Mentira! Você crê de verdade que essa gente tem orgasmo sem parar? Segunda mentira! Venirse a chorros. A ver, por conta de essa indústria porno, se há generado toda uma fantasia de que a mulher tem o super orgasmo, que tem uma ejaculação de mais de 10 litros, que vai para todos os lados. Mentira! Para que uma mulher ejaculhe tenha que ter a glândula de esquina Recoberta com muito material, com muita tela, com muito tecido glandular Não é um tema de ter um super orgasmo E não é um tema de ter um pene enorme É um tema somente da fisiologia Mas nas películas, igualito passa na película do super-héroe Há um monte de efeitos especiales Há um monte de reações Ux, ux, caso me morra a mim, basta? Há um monte de reações e um monte de segreções que não são reales Não pode fabricar coisas ou materiales igualito às segreções humanas Corta, põe a segreção e volta a rodar E aí um monte de gente Cree, ux, ux, uma necessidade aqui de um trapero Muita gente cree que isso é verdade E não, e sabe o que termina sendo? Generando uma falsa expectativa sobre a resposta sexual feminina A hora de ter sexo Senhores, isso é uma película, isso não é a realidade Ui, me morra Por que ninguém me o disse? Ai, devo haver parecido uma idiota Mentira número 3 Preliminares Ustedes já viram como são as películas porno? De uma, chegam na festa, se quita a roupa e começam a ter sexo Isso não é verdade Todas as outras mulheres e também muitos homens Necesitam entrar no clima Necesitam de esses famosos preliminares As caricias, os beijos, toques na pele, sexo oral, masturbação Mas a película é assim Ou um suene o timbre e de uma está totalmente caliente Ou chega a uma festa como essa, que é uma orgia E todos estão já praticamente sem roupas e desesperados para ter sexo Só em película porno Mentira número 4 O tamanho Ux Não há película porno que não tratem de utilizar primeiro Actores que tenham um pene enorme Ou que por menos utilizem formas de maquiagem e posicionamento de luzes e câmeras Que fazem com que o pene se vea a um mais grande Porque se senhores, hoje em dia com a tecnologia, isso é possível E isso vale não só para o tamanho dos pene Também vale para o tamanho da vulva Se vocês se dão conta, a depilação total Que arranca ou nasce a moda a raiz da indústria porno Trata de mostrar a vulva feminina muito mais agrandada Isso se utiliza em azeites especiales Se utiliza em iluminadores E posicionando as luzes e a câmera De forma que, em câmera, se vea todo enorme Se fosse assim de verdade, eu acho que seria por a boca Que susto Desgraçado Quinta mentira As posições E das ideias do momento Que tratar de chegar na cama com um libreto pré-determinado E tratar de fazer com que sua vida sexual se ajuste a isso E não a como tu lo sientes de verdade Não creem as mentiras das películas porno Olá, olá Há alguém em casa Você vai ter um calambre Vai, vai ter calambre E depois de... Les gostou? Se les gostou, já sabem Oh, subscriban Subscriban a mi canal Mandem-me sus comentários Opiniões Ideias de temas E por supuesto Siga-me em mis redes sociales Arroba Clara dos Santos Tchau 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 Obrigado.